Fala galerinha, tudo bom seus lindos? Vamos dar uma continuidade para a nossa série, no terceiro episódio dela, a série Nudo DR Offline, e a gente já começou aqui com a missão diária. O que a gente tem que fazer? Temos essas três opções, criar cinco colas de louça e vamos ganhar 120 óleos de máquina. Podemos buscar, localizar 10 cranberries e vamos ganhar três latas de carne, ou podemos preparar o prato massa com carne moída e vamos ganhar três peças de almas. Vou escolher aqui essa opção, sem mais enrolas. Chego aqui nesse abrigo, sem perder tempo eu vou preparar o prato massa com carne moída. Ganhei as minhas peças de arma, beleza. Agora vamos olhar aqui a nossa missão em busca da verdade, o que a gente tem que fazer. A gente parou aqui em Candalacha, né? Temos que ir aqui nesse barquinho. O que eu vou fazer primeiro? Vamos aqui na, acho que é uma marciaria, loja de departamentos. Não dá para a gente abrir, a gente não tem a ferramenta. Eu vou ir nessa casa intacta. Ok, aqui tem fósforo, sal, café ou refrigerante. Eu vou procurar porque qualquer item desse aqui é bom. E a gente conseguiu pegar tudo, isso é raro, pelo menos no começo. Geralmente você pega qualquer coisa. Aqui é a cantina, se eu não me engano, é a cafeteria, é a mercearia. Estou trocando os nomes. Abrimos. Vamos tirar aqui a tocha. Bora pesquisar sem ela. E em compensação esse aqui a gente não ganhou nada. Vamos agora nessa casa intacta. Isso aqui é uma casa de bandidos. E você não precisa ir. Procura. Achamos aqui carne, sal, prego, trapos. Vamos na outra seção. Pode ter chance de achar a luna, tá? A luna é muito boa. Não pegamos. Beleza. Vamos aqui na sua pra casa. Vamos procurar. Comer alguma coisa, né? Pega tudo. É, já sei. Isso aqui já tá pronto. Agora a gente vai na prefeitura. Pega tudo. Nada. Beleza. Vamos quebrar esse imóvel. Quero pegar aqui essa madeira. É bom que a gente não precisa procurar lenha na floresta. Ok. Saímos. É... Eu não vou largar nada aqui não. Deixa isso aqui. Vamos logo na missão. Vamos atacar os ratos. Eu vou matar esses ratos. Eu vou aproveitar e vou fazer comida e alimentar o povo. Não vai me morrer aqui, mas não tem problema, tá? Ele ficou com 5 de vida e ele vai morrer. Não importa. Esse aqui ficou com 8. Então vamos dar outra facada nele. Beleza. Rato morto. Esse aqui vai encostar aqui. Agora a gente vai aqui na árvore. Cara, eu vou bater nele. Como que... Vamos dar uma facada mesmo. GG, ganhando. Ok. Por que que esse rato ficou assim? Não, então não ganhamos. Deu um bug na minha cabeça. Mas tá de boa. É só rato. Rato é... É impossível o rato de Tati fazer alguma coisa séria. Pintar a carne. Vamos beber um pouco de água. Fazer cola para ter os ossos. Tá, vamos lá, pegamos. Pegue essa carne. Dá para pegar a madeira do outro lugar aqui. Então, pode pegar o... Carbom, tá bom. Agora a gente vai na missão. Um homem com máscara de gás estava ao lado do barco. Você é o Vasile? Eu ouvi o seu sinal de rádio. O barqueiro se virou, surpreso. Não. O Vasile é amigo meu. Eu vim levado de volta ao nosso povoado. Mas ele não responde. Espere aí. Você é do acampamento? Bem, do acampamento. A vida de pescadores. Fica a oeste de Petroza Gorski. Bem longe daqui. Eu não costumo ir tão longe. Mas eu tive que vir buscar o Vasile. Nós dois somos amantes do rádio. Então, temos uns comunicados assim faz um tempo. De onde você é? Eu sou de Murmansk. Mas eu estou a caminho de Belomosc. Não existe esse prado de Cândido da Lacha a Belomosc. É radiação demais. Então, só tem um jeito de ir para o sul. Pela água? Ouça. Você acha que eu poderia procurar pelo Vasile? Traga ele aqui e podemos cruzar essa terra radioativa juntos. Certo. Temos um prado. Subimos de nível. O que a gente vai fazer, cara? Temos aqui como aumentar a velocidade de criação de itens. Como dar mais dano de besta e permitir que eu aplique veneno em uma besta. Cara, eu acho que no começo, como não tem armas, eu vou pegar essa opção aqui do emendador. Vamos lá. Agora, vamos dar uma olhada aqui no corpo, que é o metal dele. Tem um espírito de lutar comigo. E vamos ver para onde a gente tem que ir. Um depósito subterrâneo, cara. Temos ali um depósito subterrâneo. Vamos lá. Chegamos. Algo aconteceu aqui. A porta está quebrada e o quarto está cheio de balas e sangue seco. Vamos entrar. Assim que entrei, senti um cheiro horrível. As paredes estavam manchadas de sangue seco e coisas espalhadas por toda parte. Um cadáver desfigurado estava jogado em um campo, com um caderno no chão ao lado. Bora ver o cadáver comigo? O cadáver guardava um miscreio no bolso, junto de um passaporte soviético antigo. É Vasily, o amigo do barqueiro. Vou pegar o caderno. Vasily devia estar esperando o sinal para ir até a orla, quando os loucos entraram na casa. A julgar pelos rastros de descrição, eles o mataram e roubaram a tela de rádio. Preciso avisar o barqueiro. Subimos de novo. Olha só, liberamos aqui a massa, a maçã, sei lá o nome disso aqui. Vamos aguardar ele para esse cara de corda. E... Tem aqui, olha, a quantidade de componentes que se comprava. Os caras, sinceramente, eu vou pegar ele. Antes de baixar a água, 25% mais de tudo. Então, bora lá no outro rapaz. Agora eu vou fumar um cigarro aqui, para ele não ficar com muito sono. Não vai adiantar o homem. Eu não quero dormir agora. Você pode fumar um cigarro para você não dormir. Ok, chegamos. Quando o barqueiro me viu voltando sozinho, o seu rosto fechou. Entenderia o diário e contei o que tinha acontecido. Aqueles canalhas pegaram até o rádio. Temos que nos vingar desses malditos e pegar de volta o que eles roubaram. Parecem ser muitos. Precisamos de um plano. Temos um plano, mas nada de balas. Bolsa, tem uma loja de ferrarias na cidade. Está crancada, mas aposto que tem enxofre e salito ali. Posso usar isso para fazer pólvora. Tá, vamos lá. Aqui, pegue o pé de cabra. É velho, mas deve abrir a porta. Vá até lá. Enquanto isso, eu vou pegar armas para o serviço. A gente se vê no hospício. Até a próxima. Subimos de nível de novo. Dessa vez, eu vou pegar aqui a quantidade de ervas e cogumelos colhidos. Depois vocês vão descobrir o porquê. Ok. Vamos aqui na loja de departamentos. Vamos fumar um cigarro. E agora a gente vai pegar e abrir. E aí a gente vai... Não, não precisa estar de dinheiro. A gente vai pegar essas coisas aqui. No caso, a gente tem que ir para o hospício, né? Beleza. Ingredientes para pólvora e comprados. Chegou a hora de ir até o ponto de encontro e dar um jeito nesses malucos de uma vez por todas. Temos aqui, ó, o cigarro não me causa efeitos negativos, mas você está viciado nele para sempre. Então eu não vou pegar isso aqui porque tem como você fumar sem precisar ficar perdendo saúde. É só você fumar com uma controlada. Então, cara, vou pegar aqui o dano de besta. Aproveitar que eu já peguei o meu inimigo da luna. Então eu já aumentei o dano da minha besta. E daí temos uma besta ainda, né? Engraçado. Vamos fazer uma fogueira. Não precisamos comer. Deixa eu ver. Certo. Vamos alimentar o fogo. E vamos comer um pouquinho. Toma água. Dormir. Olha só, agora dá para a gente fazer chá de dente de leão. O chá de dente de leão abaixa a radiação. Dá para fazer o secador de carne, né? Essa carne seca. Dá para fazer carne salgada, que ela não se craga. Eu vou fazer também essa clava aqui. Aproveitar que a gente vai ficar em batalha agora. Eu já vou enxergar ela. Beleza. Vamos lá para o auspício. Os loucos haviam se instalado em barracas deslapidadas. Encontrei o barqueiro por perto. Ele estava escondido, esperando por mim, com duas espingadas. Vamos entregar o enxofre e o salitre? Depois de montar os cartuchos, o barqueiro fez um comentário espirituoso. Então, vamos entrar lá e acabar com esses craquelentos. Nossa, que espirituoso. Vamos atacar eles agora. Eu vou desequipar essa tocha e essa faca. Eu vou equipar aqui a clava. E... Cara, é a nossa pistola. Não vou ficar... Muito brilado com esses caras, não. Deixa eu ver quem é que tem 12 de vida. Cara, não vou conseguir ver direito aqui. Vamos encostar logo nesse cara. E bater nele. Olha, esse aqui tem 36. Ele vai perder 5 de sangramento, né? Então, agora bater de novo. GG. Vamos dar um dano nesse cara aqui com o corpo. E... Tirar o corpo da reta agora. Olha só, mais um. Toma um corradão. Vou dar um tiro nele. Morreu. E agora eu vou ficar protegido nessa árvore ali embaixo. Eu vou dar um dano nesse cara aqui. Com o corpo. E vou puxar o corpo aqui pro canto. Onde ele tá assim. Beleza. Só falta esse camarada ali. Vamos dar um encostado aqui. Encerrar o turno. Bora bater nele com o corpo. Vai dar só no máximo 9 de dano. Mas... Melhor que nada. Tirou o corpo de perto. Olha só, morreu. Praticamente caro. Eu estudo com a... Com a arminha dele. Eu economizei as minhas tudo. O barqueiro pegou os últimos pedaços do equipamento de rádio roubado. E foi até a porta. Sugiro que você dê uma boa olhada por aqui. Nunca se sabe. Talvez tenha algo de útil. Vou esperar no barro. Vamos pegar aqui a durabilidade da massa de gás. E vamos pegar todas essas coisas aqui. Tá muito escuro. Tá muito desabrochado. Que legal. Agora eu vasculho os corpos. Vamos pegar tudo. Nossa, o peso quase zerou. Eu quero olhar aqui na estrada. Para ver se eu acho uma bikezinha quebrada. A gente está precisando de peça de bike. Beleza. Não tem nada. Então vamos liviar. O barqueiro colocou o equipamento de vasilha em uma caixa de madeira e me pediu o meu mapa. Essa é a minha aldeia. Eu te levo até Belo Mósque, como prometido. Não sei o que você quer fazer naquela cidade infernal. Mas isso é problema seu. Tá, vamos. Veja só. Conseguimos. Mas já foi? Boa sorte com a sua busca. Estaria à sua espera na vida de pescadores. Beleza. Tá, vamos nos situar aqui no mapa. Então a gente estava aqui em Candalacha. E estamos agora em Belo Mósque. Estamos do lado de um abrigo seguro. Aqui tem um quebra-gelo. E o que mais a gente tem aqui? Zolotetes. Nadivóitse. Tem umas cidadezinhas aqui do lado. Vamos logo nesse abrigo aqui. Ok. Vamos procurar. Tirar essa tocha. Olha só, uma bike. Tem uma outra bike aqui. Então o que a gente pode fazer? Talvez a gente pode até deixar essa bike quebrar. E a gente pegar outra. Beleza. Vamos largar aqui umas coisas. Vamos largar um machado desse. Vamos largar uns panos. Larga essa gasolina. Larga essa água. Pronto. Agora eu vou fazer aqui uma tocha. Vamos fazer duas. E aí vamos aqui dar uma olhada nessa cidade. Essa construção aqui é a última parte. Mas vamos ver os carros aqui. Nada que me interesse. Nada. Nada. Aqui é uma cantina. É uma cantina. Procuramos aqui. Limpa o cadáver. Cata tudo. Vem aqui na loja de eletrônicos. Olha só. Tem peças aqui. Geralmente, às vezes, tem uma lanterna. O que é que fala tocha? Aumentar totalmente a chance de eu achar essas coisas. São itens legais. Pega tudo. E o último local que a gente vai passar aqui é na farmácia. Pega tudo. Agora a gente vem aqui. Mesmo que eu tô com a energia alta, eu já vou me preparar pra ter um pouco de descanso. Vamos precisar de agulha de costura. Já dá pra gente fazer uma agulha. Vamos fazer uma agulha com fios. Vamos atacar as boas baratas. Ok. Equipa aqui uma faca. Vamos lá. Deixa eu encostar. Tiro um pouquinho. Eu não sei quanto espaço elas andam. Elas não andam muito, não. Então, o que eu faço? Cara, eu vou pra cima. Bate nessa. Bate na tocha. Vamos tentar um negócio engraçado. Vamos bater nessas habilidades. Vamos fazer. Tem chance de vir em mim. Ou pode ser que vá em uma delas duas. Vamos lá. O inimigo. É, dessa vez eu não contei com a sorte. Tá, tira o corpo. E agora a gente vai tomar um danozinho. Não vamos morrer não. Relaxa. Bate nessa. Vamos sair de perto. Vamos ver se com um dano do corpo dá pra matar ela. GG, matamos. Nos machucamos nessa brincadeira. Então, o que a gente faz? Será que pra não fazer uma cabuna? Não dá. Vamos tratar logo nossos ferimentos. A gente tem lesões de combate leves. A gente vai perder 1 de saúde por hora. A velocidade de procura tá menos 10%. Então, vamos procurar logo isso aqui. É só 3 ataduras. E aí agora a gente só tem um efeito negativo. Que é a velocidade de menos 8%. Vamos pegar... Largar essas nossas coisas aqui. E agora a gente vem aqui na... No abrigo seguro. Pega tudo. E larga aqui na floresta. Vamos consertar aqui a nossa mochilinha. Cadê a nossa agulha, cara? A gente fez uma... Ah não, as batas vão deixar a gente fazer a agulha. Beleza. Fizemos a agulha artesanal. Agora a gente conserta a mochila. Conserta de novo. Tá ok. Vamos pegar essa bike aqui, né? Tá errado aqui. Eu não quero gastar essa bike. O lavelo aqui. Então vamos pegar a bike mais quebrada. Vamos cortar lenha. Passar a cabana. Passar a... Cadê o nosso isqueiro? A gente tinha o isqueiro. O que é que a gente tem? Vamos fazer. Então, eu posso. E aí a gente toma um bole d'água. Dois. E vou aproveitar para ler os livros que a gente tem aqui. Quatro livros não vai dar. Vamos abater. Alimentar o corvo. Sempre tem muita coisa a se fazer nesse jogo. Na verdade, quando você está no meio do nada e sobrevivendo, também tem muita coisa a se fazer. Se você não quiser perder a cabeça ou morrer. Vamos dormir. Agora a gente vai comer alguma comida por aqui. Vamos comer esse aqui. Esses legumes em conserva, eles vão dar água, comida, vão baixar a nossa radiação. Então, vamos comer, aproveitar que ele pesa um quilo e já nos livraram um pouco de peso esco. Beleza. Eu vou pegar aqui um pouquinho da água. Então, depois eu vou fazer aqui um esquema para a gente agilizar esse processo de pegar itens importantes. As tochas, a vodka, as ataduras, não preciso pegar armas. Deixa eu ver o que mais preciso aqui. Vamos dar uma olhada que tem necessidade. Ah, a gente está a pé. Olha só que construção legal. Ah, esse aqui é um hospital. Vamos pegar e passar para o hospital. Pegar tudo. Limpar o corpo. Mais uma aqui na tebrada. A gente pode usar essas águas danificadas, tá? Mas eu prefiro desmontar logo. Pega. Vamos dar uma olhada nesses carros. Nada. Isso aqui é uma loja de postura, uma alcanhataria. Olha só. Temos aqui agora agulha, enfermulhada, linha, corda, carros. Uma cafeteria. Uma cafeteria. É um café. Vamos pesquisar aqui. Beleza. Uma casa de loucos. Vamos passar longe daqui. Não quero nem meia com eles. Não. Não. Ok. Vamos pegar isso aqui. Limpa o corpo do cara. 11 vezes a gente pegou esse corpo. Pega essas coisas dessa casa. A gente vai fazer, antes de ir embora dessa cidade, a gente vai fazer uma seleção de itens. Pra ficar só com os mais importantes. E aí, talvez, a gente já vai começar a passar pelas cidades e não encher tanto. Não vou enfrentar esse cara? Não. Não vou enfrentar esse cara. Eu vou tomar uma flechada dele, tenho certeza. Vamos tirar o corpo daqui. Não tomei flechada dele. Ótimo. Fecha. Procura. Evolve quebrado. Ok. Vamos agora no quebra-gelo. A gente vai finalizar essa missão e encerrar esse vídeo. Ao que parece, aquele louco de Montchegosque trabalhou mesmo na missão. As portas do navio haviam sido escancaradas, com rastros de munição por todo o chão. Os cadáveres estavam espalhados por toda parte e as prateleiras estavam abarrotadas abarrotadas de lixo do navio. Mas os medicamentos que encontrei estavam muito tocados. A tripulação nem tentou escapar. Ninguém, para todos os feridos, era tudo muito estranho. Estranho, a gente acha medicamentos e máscara. Vamos para a cabine do capitão. Na cabine do capitão, encontrei o diário de bordo. Estava encharcado, mas eu consegui distinguir a data da última entrada, 22 de setembro de 84. Entre as pilhas de mochilas no armário, algo brilhante chamou a minha atenção. Aquela velha lata de aerosol, D e L. Continuei vasculhando os escroços e encontrei dezenas de outras, exatamente iguais. Que latas eram aquelas? O que havia acontecido com a tripulação? Era como se todos a bordo tivessem enlouquecido e matado uns aos outros. Eu preciso sair desse lugar ao vivo. Vamos sair. Certo, subimos o nível. Durabilidade da arma. Agora a gente vai aqui na chassi esquiva. Olha só o que eu estava esperando. A dieta crua. Eu peguei aquela habilidade de encontrar ervas e cogumelos e coisas lá, esperando encontrar essa habilidade, porque mais pra frente isso vai me dar pra caramba. Mas espera aí. Deu uma mudada em imunidade de intoxicação mental e parasitas, mas a vida máxima reduzida em 50. Não, cara. Esse aqui não está valendo mais a pena, não. Tá, então o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar o dano aqui, tipo, opa, velho. Não vai funcionar a estratégia que eu golei não. Não está valendo mais. Mas beleza. Agora a gente vai olhar aqui no cabelho, não tem nada. Vamos aqui pro acampamento e pensar no que a gente vai fazer. Vamos agora soltar tudo. Temos aqui pratos, eu vou pegar apenas 100, e eu não preciso mais pegar. Vamos dar uma olhada aqui na mochila e consertar. Ok, vou pegar aqui 6 pratos, eu vou ler um livro, essa água vai ficar com o livro, eu vou fazer filtro, vou fazer 2 filtros, acho que não vai dar o que fazer, mas falta carvão. Vamos tentar fazer toda essa água suja, deu. Agora eu vou pegar isso aqui, os panos eu vou levar comigo, vou levar todas essas ferramentas, a comida, a arma, tudo isso aqui, pregos, eu vou te montar essa pistola. Vou desmontar ela, vou desmontar esse aqui também, vou desmontar essa, pego isso. Tudo isso aqui que eu estou pegando é interessante eu levar mesmo. Eu já vi que vou ter que me desfazer de algum peso, vai ser os trapos, eu não preciso carregar esse tanto de trapos. Vamos levar aqui só 50, só metade. Uma coisa que eu quero fazer é o seguinte, a minha bicicleta aqui está em 22%, né? Eu vou jogar ela aqui, eu vou caçar um pouco. Vou matar esse silêncio aqui, vou bater com uma clava, vou bater com a tocha, e agora ele vai tomar conta de dano. Ele vai tomar 15, então... Tenho comida, agora eu vou alimentar o povo, e eu vou ficar gastando a bike. Eu quero que essa bike quebre, eu quero que essa bike quebre, para eu poder pegar as peças dela e utilizar a outra. Vamos comer. Pois bem, eu vou dar uma aguentada no vídeo, quando a bike quebrar e a gente volta. Muito bem, a bicicleta quebrou. Bora dar uma olhada aqui. A bike quebrada, né? Ah, meu amigo, eu achei que eu poderia consertar ela. Aliás, desmontar. Mas já vi que não vai ser possível, a gente vai ter que largar ela no chão. Perdi tempo aqui. Mas ela vai perder do que vocês, né? Carregou muita coisa. Lá do clima. Lá do clima. Agora eu vou vim aqui nesse acampamento. Vou pegar essa bike. Vou vim aqui nesse acampamento. Vou pegar minhas coisas. A menos essa vai quebrada. Vamos abrir esse lince. Pegar aqui 5 de ganha. Vamos fazer uma fogueira. Eu vou fazer banha e cola. Não temos a banha liberada ainda. O que a gente vai fazer? A gente vai cozinhar esse torcinho. E a gente vai beber água, dormir. Vamos analisar aqui para onde temos que ir e seguir viagem. Petrozavodsk. Então a gente vai ter que seguir essa estrada aqui, virar a esquerda e chegar aqui. Ok, vamos dar uma olhada sem ser pelo mapa. A gente vai pegar essa estrada. A gente vai vir pela esquerda e vamos chegar em Petrozavodsk. Dá para vir pela direita, dá, mas o caminho provavelmente é mais longo. Então, ali é um lugar que você nem vai passar. Vamos ver aqui o nosso acampamento. Pega os livros, pega o couro. Eu vou ficar logo essa carne. Vou pegar ela. Vou pegar o... O torcinho que a gente fez. E agora a gente vai encerrar esse vídeo. E continuamos nossa série no próximo vídeo. Beleza? A gente vai para Petrozavodsk. Valeu, galerinha. Até mais.